Da paixão pela ensinharia, erguemos pilares sólidos para crescer, diversificar, conquistar o Brasil e o mundo. Nas últimas décadas, fizemos o sonho de três empreendedores de visão se tornar a realidade de 250 mil colaboradores. Para isso, construímos, investimos, administramos, prestamos serviços, inovamos. E fizemos da pequena construtora de Minas Gerais uma multinacional brasileira de negócios diversificados e presença global. Que se integra à sociedade, zela pelas pessoas e respeita o meio ambiente. Nós somos a Andrade Gutierrez. Com a segurança do nosso passado sólido, construímos um presente empolgante. Na área de engenharia e construção, colecionamos obras de infraestrutura em todo o mundo. Garantia de desenvolvimento e qualidade de vida para milhares de pessoas no Brasil e mais de 40 países. No setor de investimentos, estamos presentes nas principais operações de telecomunicações e infraestrutura do país. Construímos a maior empresa de telefonia e internet das Américas. E uma das três principais companhias de contact center do mundo. Com a CEMIG, geramos energia para 11 milhões de pessoas, numa operação que é referência mundial em práticas sustentáveis. Investimos no potencial hidrelétricos do Brasil através da Santo Antônio Energia, com soluções que reduzem o impacto ao meio ambiente. Nossa empresa de saneamento leva água tratada e serviço de esgoto a mais de 9 milhões de pessoas. Também atuamos na única empresa brasileira com modelo operacional logístico para suprimentos hospitalares. E estamos à frente da CCR, um dos maiores grupos do mundo na administração de rodovias, aeroportos e serviços de mobilidade urbana. E queremos mais! Nossos futuros projetos envolvem desde empreendimentos em defesa e segurança à administração de arenas esportivas. Solidez. Ousadia. Visão internacional. Dedicação. Ferramentas que nos transportam para o futuro. Com a segurança de quem contribui há mais de seis décadas para o crescimento sustentável do Brasil e do mundo. Porque nós somos Andrade Gutierrez.